Olá meus amigos, hoje estou aqui na cidade de Remis para conferir de perto Vocês já viram em casa, nas festas, em outros lugares Olha, um homem, o senhor, mais ou menos, de idade, o que ele mais gosta de fazer Ele não precisa tomar cachaça, ingerir outro tipo de bebida alcoólica Para se divertir, na verdade, né? E vamos conferir de perto, você que está em casa, se chama, eu adotei o nome dele, de vovô dançarino Vocês vão acompanhar de perto, você que está em casa, nesse exato momento E vamos conversar com ele, né? Saber a história um pouco dele Vamos conferir de perto? Vamos lá! Olha aí, vovô dançarino, voltando para descer aqui na cidade de Remis para o Brasil E aí, vovô? Está gostando muito aí de dançar ou não? Está bom? Eita! Cada pancada é uma pisada, né? Marinha! Bota para descer, vovô! E aí, como é que está a dança aí? Está primeiro e duas? Forró está bom todo Eu quero para dançar forró, não precisa? Agora deu uma pancada ali, agora E foi Mas para o cara dançar, se divertir, não precisa o cara beber, não é? Na verdade? Para o negócio Para você que está em casa, ligadinho conosco Manda um abraço aí, vovô dançarino Valeu! E aí E aí E aí